Música Alô galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece e o papo agora é Copa do Brasil. Começou nesta quarta-feira a segunda fase da competição. E já temos o primeiro classificado para a terceira etapa, onde vão entrar os times da Copa Libertadores da América, mais o Vitória, campeão da Série B, mais o Goiás, campeão da Copa Verde, mais o Ceará, campeão da Copa do Nordeste, e mais o Atlético Paranaense, o melhor colocado no último campeonato brasileiro, fora aqueles que vão disputar a Copa Libertadores da América. O Dragão, o Atlético Goianiense, está classificado para a terceira fase. De virada, bateu o Real Brasília por 3 a 1. O Guilherme, a um minuto de jogo, fez o Real Brasília 1 a 0. No primeiro tempo, ainda os 18, o Emiliano Rodrigues empatou o jogo para o Dragão. Na segunda etapa, a 29, o Alex Vinícius fez 2 a 1, vira-vira para o Dragão. E aos 40 da segunda etapa, de pênalti, o Shailon fechou o placar. Atlético 3, Real Brasília 1. Atlético primeiro classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. O Dragão vai receber, só por ter passado de fase para chegar à próxima etapa da competição, mais R$ 2.205.000,00, é a premiação para o Atlético Goianiense, que passou para a terceira fase da Copa do Brasil. A partir de agora, tudo sobre a rodada desta semana, da próxima semana, da segunda fase da Copa do Brasil. Com dois times da Série A em campo nesta semana, outros sete na próxima semana. Nesta quinta-feira, 8 da noite, tem o Vasco da Gama em campo contra o Água Santa de São Paulo. Aqui embaixo, as odds da KTO. Vitória do Vasco da Gama pagando 1,37. O empate paga a odd de 4,20. E a vitória do Água Santa, 7,50. Entre você também no site da KTO. Bota aqui, ó, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho. Vamos nessa. Atlético Goianiense 3, Real Brasília 1. Atenção, galera do Dragão. O Atlético Paranaense. O Atlético Goianiense. Atlético Goianiense. Que, quando for para o sorteio da terceira fase da competição, o Dragão vai estar no pote A, juntamente com as equipes que vêm da Copa Libertadores da América. Aliás, quem estará e já está no pote A para o sorteio? Atenção, galera. Essa numeração aqui é o ranking da CBF. Já estão garantidos no pote A para o sorteio da terceira fase. Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio, Botafogo, Bragantino, Atlético Goianiense e também o Ceará. Por enquanto, as últimas cinco vagas estão com Corinthians, Fortaleza, Inter, Bahia e Cuiabá. Se esses cinco passarem, avançarem para a terceira fase da competição, vão ficar também no pote A para o sorteio da terceira fase da competição. Entenderam? Então, já temos aqui, ó. Dessa galera dos 16 aqui, 11 já estão garantidos. Vou repetir, Ceará, Atlético Goianiense, Bragantino, Botafogo, Grêmio, Fluminense, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo, Palmeiras e Flamengo já estão garantidos na próxima fase da competição. Temos, nesse momento, cinco vagas em aberto. Por enquanto, as vagas ficando com Corinthians, Fortaleza, Inter, Bahia e também o Cuiabá. Mas a informação de momento é que o Dragão, ao vencer nesta quarta-feira o Real Brasília fora de casa por 3x1, já garantiu lugar aqui, ó, 16º do ranking da CBF. O Dragão já está garantido no pote A do sorteio para a terceira fase da Copa do Brasil. Beleza? Vou sempre atualizando aqui essa questão dos potes A e B. Por enquanto, vou botar só o A aqui, que é o A dos, digamos assim, cabeças de chave para a terceira fase da Copa do Brasil. Que vai ter, nesta quinta-feira, 7 da noite, em Nova Lima, Minas Gerais, Vila Nova e Operário do Paraná. Lembrando, se der empate no tempo normal, decisão vai para os pênaltis. 8 da noite, em São Januário, tem o Vasco contra o Água Santa de São Paulo. 8 e meia na Paraíba, o Souza recebe o Petrolina de Pernambuco. Então tivemos, nesta quarta, um time da Serie A, o Dragão, que derrotou o Real Brasília por 3x1. E vamos ter, na quinta-feira, mais um da Serie A, o Vasco, contra o Água Santa. Semana que vem, mais sete times da Serie A em campo na Copa do Brasil. Na terça-feira, dia 12, 8 da noite, tem o Cuiabá fora de casa contra a Portuguesa, lá no Rio, no estádio Luso Brasileiro. Também na terça, 9 e meia da noite, em Caxias do Sul, o Bahia pega o Caxias. Na quarta-feira, 8 da noite, em Brasília, o Inter enfrenta o Nova Iguaçu do Rio. 9 e meia, na quarta-feira, em Caxias, tem o Juventude contra o Paysandu. E na quinta-feira, dia 14, três jogos envolvendo times da Serie A do Campeonato Brasileiro. 7 da noite, em Brasília, tem o Brasileiro e o Criciúma. 8 da noite, no ABC Paulista, o São Bernardo enfrenta o Corinthians. E às 9 e meia, tem em Fortaleza, Fortaleza e Retro. Inverti aqui, na verdade, o Fortaleza, que é o time da Serie A aqui, ó. Então é, Fortaleza, Corinthians, Cruzeiro, Criciúma, Juventude, Inter, Bahia e Cuiabá. Os sete times que vão jogar semana que vem, que são a Serie A do Campeonato Brasileiro. Portanto, em campo, as equipes na próxima semana da Serie A do Campeonato Brasileiro. Lembrando, até agora, surpresas mesmo, o Cruzeiro, que foi eliminado na primeira fase ainda, da Serie A, e o Coritiba, da Serie B, que foi eliminado também na primeira fase da Copa do Brasil. Parabéns à galera aqui do Dragão, do Atlético-NN, primeiro time classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Fui! Legenda Adriana Zanotto